Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strove e no vídeo de hoje eu analisei um C2 muito mecânico, fazer alguns conhecimentos muito interessantes nesse vídeo aqui. Rapaziada, lembrando aqui que tá rolando um sorteio de coach pra vocês e pra participar, basta comprar qualquer item ou então passe de batalha na lojinha usando o meu código de apoiador NOTSTROVE e preencha o formulário que está no segundo link da descrição. E também se você está com dificuldade de subir de rank e não sabe o porquê disso, entra no primeiro link da descrição e venha ter um coach comigo. Vou te mostrar seus erros, o que fazer em cada situação. Quem sabe você não aparece até no vídeo aqui no canal. Então, bora! Ei, seguinte, a primeira dica que eu vou te dar aqui, tá? Quando você estiver nesse kickoff da direita, que você não for na nuke kickoff em si, acompanha seu ultimate, tá? Mesmo nesses da laterais, das diagonais. Porque o que acontece? Se você acompanha aqui, você consegue ajudar seu ultimate na pressão, tá? Então se você, pelo menos, fica aqui no meio, qualquer coisa que acontece, você consegue chegar aqui, tá? Você chegava antes que esse cara, porque ele flipou errado. Então, isso aqui faz com que você consiga ajudar seu ultimate na pressão. É muito importante, porque muitas das vezes o seu ultimate vai perder isso aqui, vai sobrar no pé do cara e você não vai conseguir ajudar ele e vocês vão começar a tomar uma pressão instantânea, tá? Beleza, tacou pra cima. Arriscado subindo essa bola, porque já tem um cara lá na parede, ó. Então, não, tipo assim, não vai fazer grande diferença, porque você conseguiu pegar aqui a bola. Então, whatever. Ficou pro lado, esperou o maluco. Ficou um pouquinho mal posicionado, tá? É, quando eu falo isso, você tá se posicionando muito pra bola e você não tá se posicionando porque está atrás da bola. Então, o que eu quero dizer? Antes de você tomar qualquer decisão, mano, aqui você tá simplesmente virando pra esquerda. Mas, tem um cara na parede. Como que eu sei que você tá seguindo uma bola? Porque a bola vai bater na parede e voltar no meio. Esse cara aqui, a sua sorte foi que ele errou, tá? Ele basicamente erra e deixa essa bola no seu pé. O que que acontece? A gente quer prever o que esse cara vai fazer. A gente quer antecipar a movimentação dele, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é olhar o player e depois se posicionar, depois se movimentar. Olhou o fakes ali, ó. O que que tá acontecendo? Essa bola, ele vai chutar e vai provavelmente passar pra trás de você essa bola, tá? Com um chute. Então, essa bola vai bater no seu backboard e voltar pro meio de novo. Não faz sentido você ficar de frente se a bola vai passar pra trás de você. Aqui é que você acabou dando sorte e essa bola parou no seu pé porque ele errou. Mas, em uma situação normal, seria isso que ia acontecer, né? Uma situação mais high level, com um sangue superior. Olha o cara e toma a sua decisão e se posiciona, tá? Aí você vai começar a tomar decisões muito melhores. Tá com a bolita pra frente. Esse aqui foi seu segundo erro. Esse chute aqui. Eu vou te explicar uma parada de chute aqui, mano. Quando a bola vem num ângulo positivo, então ela vai vir pra mim. E eu vou mandar ela num ângulo negativo. Ou seja, eu vou devolver a bola pro mesmo lugar que ela veio. Então, ela vem e eu devolvo, certo? Quando isso acontece e eu chuto a bola direto, logo no primeiro toque, o chute é horroroso. Quanto mais forte a bola tiver, mais fraco o meu chute vai ser, ó. 74. O que que a gente quer? A gente nunca quer chutar nesse primeiro toque, tá? Então, quando a bola vier pra você, você primeiro dá um hit. Depois você chega e, sei lá, finaliza com chute, um air dribble ou coisa assim. Então, quando a bola vem pra você, raras as vezes a gente vai chegar e chutar de uma vez. Porque raras as vezes o chute vai ser forte. 87 quilômetros não é forte. O que é forte, por exemplo, isso aqui, ó. Eu vou ter que fazer um coach com isso aí. Então, o que que você quer? Você quer somar velocidade. E nunca mandar a bola, ela tá vendo um ângulo positivo, você mandar ela negativo, né? O que acontece muito é, por exemplo, isso aqui, ó. A bola tá aqui e você tá aqui. O ângulo ainda tá positivo pra bola e negativo pra você. E aí, o que acontece? O chute é horroroso. Você sempre vai chutar a bola direto quando você somar a velocidade. Ou seja, a bola tá indo no ângulo positivo, tá indo pra frente. E você também vai mandar essa bola no ângulo positivo. Meu... E aí, o chute vai sair muito mais forte e rápido. É isso que eu quero dizer, ó. Aqui também, eu preferiria muito mais um domínio. Então, você meio que dá um jump só, sem flipar. Por quê? Você dando um jump só, a bola ia ficar muito mais perto de você, tá? Esse cara aqui tá meio longe pra pegar essa bola. Então, ela ficaria próxima de você. Aqui, provavelmente, esse cara vai te cortar. Então, porque basicamente você guivou a bola. A bola vem pra você e você foi um player one touch, que a gente chama, né? Que é um player que dá um toque na bola e acaba a play, né? O cara chega, você não consegue criar ângulo. E o cara chega e corta, tira dali e tudo mais. Então, sempre tenta dar follow up nela também. Domina ela e começa a fazer uma nova play. Aqui, você errou também, tá? É no sentido de rotação. A sua rotação aqui foi errada. Como que eu sei que ela foi errada? Você vai fazer sua play aqui, tacou a bola pra frente. A rotação é muito simples. Como ela funciona? É um depois do outro. Um depois do outro. Você e seu teammate. E assim vai. Quando eu sei que eu posso ir de novo na bola? Quando eu sei que eu realmente consigo ir duas vezes? Quando eu olhar pro meu teammate e ele estiver longe? Então, nesse momento, você vai fazer o seguinte, ó. A bola tá perto de mim. Eu já fiz a minha play. Agora é meu teammate. Mas a bola tá perto de mim. Será que eu posso ir de novo na bola? Você vai fazer o seguinte. Você vai olhar pro seu teammate. Seu teammate, ó. Já tá ali. Ele já tá posicionado pra ir na bola. Então, não faz sentido você ir nela. Não faz sentido você cortar o seu teammate aqui, tá? A não ser, como vocês estão em parê, que ele tenha pedido pra você ir na bola. Falar, pode ir ou coisa assim. Ou você tenha pedido. Aí, não tem problema. Mais uma situação 2v2 normal que você não tá em carro. Olha pro seu teammate. Tira a câmera da bola. Olha pra ele. Tá perto? Deixa pra ele. Tá longe? Aí, você vai. Fechou? Porque aqui, ó. Você cortou ele, tá vendo? E ele tinha bem mais posicionamento pra você ir nessa frente que tudo. Aqui é a mesma coisa que eu falei, tá? Antes de você se movimentar. Antes de você se posicionar. Você tem que olhar o que tá acontecendo no campo. Porque senão você perde posicionamento, ó. Você não olhou a bola indo pro cara ali. E você prevê esse movimento da bola ir pra esquerda, né? E você perde posicionamento com o flipzinho básico, tá? Então, essa parada de olhar o campo tem que tá bem mais presente. Perigoso isso aqui. Primeira ação que você vai fazer aqui, tá, mano? É tirar a câmera da bola. Por quê? Geralmente, quem tá no gol, que vai. Então, a regra é. Quem tá no gol, vai. Então, se tem o seu teammate posicionado aqui e a bola tá vindo dessa forma, ele vem e tira. Porque ele tá muito melhor posicionado. Então, aqui, você não sabe onde tá seu teammate. Você não viu ele. Tirou a câmera da bola. Você vai ter essa visão aqui, ó. Eu tô do outro lado do campo ali, pelo visto, ó. Eu tô perdido no campo. O que você vai fazer? Essa bola vai vir pra cá e vai voltar no meio. Todas as bolas que voltam ao meio, você precisa antecipar. Tirou a câmera da bola aqui. Viu que seu teammate não tá posicionado? Você precisa tirar essa bola daqui. Por quê? Ela vai bater e voltar no meio, ó. Bateu e voltou no meio. Se esse cara aqui é um rank a mais, se ele é um pouquinho melhor mecanicamente, ele consegue fazer aqui, ó. E nenhum de vocês dois pega, tá? Se ele acerta esse ângulo aqui, ó. Aqui dormiu, né? Aqui tirou uma soneca. Uma sonequinha. Meu Deus, barquei. Meu Deus, não tem boost. Errei o boost. MP. Ah, aqui é a mesma coisa, tá? Do kick-off que eu falei anteriormente. Então acompanha seu teammate, fica aqui pelo meio, pra você conseguir ajudar ele na pressão. Porque senão, às vezes, vai sobrar muito pros caras. E acontece, às vezes, escapar e vir direto pro gol, né? Isso, também tem essa. Aqui, você, ó. Você tá zerado. Então o chute aqui é válido. Só que tenta chutar calculadamente. Você tá chutando meio que despretensiosamente. Vamos colocar assim, tipo, chutando só pra tirar. Tenta pensar no próximo passo, tá? Isso aqui é um pouco chato de você treinar. É mais forçar um pouco de raciocínio, lógico, mais ou menos. E durante a partida, que é um bagulho muito rápido, é difícil de acompanhar realmente, tá, mano? Então, se você chutasse pra direita em vez da esquerda, sobraria pro Frostzito, barra eu, tá? E aí, eu ali na minha máxima sabedoria, erraria o open. Parar. Vamos lá. Você não vai passar nunca na frente do seu teammate pra bampar. Tipo, ele tá carregando a bola e você passar na frente dele pra bampar. Você nunca vai fazer isso. Quem tem que fazer isso é o seu teammate, deixar pra você, pra ele bampar. Por que que eu falo isso? Se seu teammate perde aqui, é dividido, ó. Passa vocês dois. Se esse cara consegue tirar decentemente, porque você errou o bump, ele errou ali, o teammate dele deu um block, acabou. Vocês tomou o gol. Vocês só não vão tomar aqui, porque esse cara não conseguiu fazer uma... Isso é o teammate que bampou o outro ainda. Você não conseguiu bampar ninguém. Você bampou seu teammate, só. Ó. 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 Beleza. Esse chute aqui, esse first touch seu, já vai começar a precisar ser um pouco mais preciso, tá? A gente precisa masterizar um pouquinho mais desse first touch aqui, ó. Porque você basicamente canelou essa bola, tem como a gente dominar ela. Vou te explicar só uma parada aqui, ó. Talvez você não saiba. Tipo, toda a hitbox do seu carro, ela é muito sólida, tá ligado? Então, se eu vim aqui reventar minha cabeça na parede, a hitbox não mexe em nada, tá ligado? A única hitbox móvel do jogo são os pneus ali, suas rodas, tá? Então, quando a bola cai em cima, ó, meio que dá uma fofada, tá ligado? E é assim que a gente consegue fazer um first touch clean, tá? Então, quando a bola vem pra você e você precisa dominar ela, você bate com a roda, tá vendo? E aí você meio que domina a bola, tá? Se você tivesse batido com a roda, você dominava essa bola. Ela ficava perto de você e você conseguiria dar follow-up. Porque não seria one touch, né? Que é dar um toque e acabou a sua play. Chutou. Beleza, belo chute. O chute foi um pouquinho fraco. Ele foi um pouquinho fraco justamente porque a bola tá vindo pra você. Ela tá no mínimo ângulo positivo. Ela tá vindo pra você. E aí o seu chute não sai tão forte como pode ser. Justamente por causa daquele bagulho que eu falei. Bola pra Swaima. Rapaz! É que de costas, assim, eu sou muito ruim pra voltar pra trás. Mas é porque você ficou em front post, tá, mano? Você passou da linha do meio do campo aqui, ó. Então, back post vai ser desse buch aqui, ó. Puxando uma linha aqui pra trás. Se você fica em back post, né? Que essa trave é mais longe da bola. Você consegue pegar ela. Tipo, você vai ficar de frente, ó. E aí é só sair pra frente. Entendi, entendi. Esse foi seu erro. Foi esse posicionamento aqui que você passou dessa linha. Aí você vai ficar de lado pra bola e pro gol. É, eu vi e desisti, né? É, e fica muito difícil de posicionar. Você vai ter que dar um jeito ali bem dado. É, as vezes dá ruim isso. Que isso aqui, cara? Conseguiu fazer o recovery ainda desse first touch aqui, véi. É, noitenta, né? Meu Deus do céu, véi. Tá apagando de profissional na minha frente. Até aqui bem de boas. Aqui demorou bastantinho. Aqui você já tinha que ter soltado o buch já pra arrebentar essa bola lá. Você demorou ainda pra assassinar? Achou que o cara não ia vir, talvez? É, as vezes eu dou uma confiança nos caras. Isso é um pouco do meu mal também. Confiar demais no ser humano. Vamos dar uma olhada aqui nesse segundo replas. Ver se eu pego alguma coisa aqui. Se tem alguma observação desse replay aqui. É, esse daí eu fiz de última hora. Beleza, lindamente. O cara passou reto, aproveitou, tá ótimo. Aqui você poderia subir com o fast aérea, se não subiu. Então, quando você for subir assim, ó. Primeiro, primeiro passo, tá? Você tem que estar soltando o buch antes de pular, tá? Então, solta o buch primeiro. E depois pula. Se você fizer o contrário, você não vai conseguir subir rápido. Aqui é só realmente fazer um fast aérea. Você não fez, você subiu com o double jump aqui, ó. Double jump normal. É que eu torto assim, eu não consigo fazer o fast aérea, só. Só se tiver bonitinho, rapidinho. É, isso, é, isso. Aí eu opto pelo double jump, né? Pode par, pode par. Perretou, lindamente. Bonito, bonito de ver. Encaixou, finalizou. Ah, você tem muita mecânica, pô. Que isso? Nossa, você escagou infinito. Nossa senhora, mas que porrada, velho. Tum. Mas escagou muito, velho. Era pra vocês terem tomado firme isso aqui. Mano, ó, vou te dar uma dica aqui. Quando esse cara começar a subir demais, se ele acertar o ar durbo aqui, ó. Se ele der o primeiro toque por debaixo da bola, não fica muito embaixo da parede. Já sobe pelo ceiling, tá? Fica mais fácil de você ruxar. Porque ele vai estar muito perto do ceiling. É, é, isso. Eu tenho a ideia de fazer, só que eu não faço porque eu não tenho a precisão correta ainda. Eu não tenho o costume, né? É, não. Ó, bola negativa, tá? Então, bola positiva, na verdade, vindo pro seu rumo. E você vai mandar ela pro lado com o primeiro chute. O chute é ruim, tá? Sempre o primeiro chute vai ser ruim. O que que eu faria aqui, tá, mano? Eu dominaria essa bola. Então, eu pularia aqui. Só esse jump aqui que você deu. E não fliparia. Porque aí a bola ia ficar comigo. Ou comigo, ou ia sobrar no pé do meu teammate. Aí você poderia simplesmente bampar o rabito lá. E era basicamente gol open, ó. Que ia sobrar no pé do teammate. Tá? Então, quando a bola vem pra mim, assim, eu rara das vezes dou a chutar de uma vez, tá, mano? Eu chutaria se eu tivesse mais posicionado. Tipo, eu tivesse aqui, assim, ó. E aí eu saberia que o cara ia passar pra esquerda, né? E aí eu conseguiria chutar essa bola lá no gol direto, tá ligado? Aí é uma situação que tá meio open, assim. Mas como eu tô sem posicionamento, qualquer chute que eu dei aqui vai ser um chute fraco. Até mesmo se eu tiver posicionamento, né? Então, se eu tiver aqui, ainda assim vai ser um chute mais fraco. Então, sem posicionamento assim tá difícil. Dá um toquezinho e depois você chuta pra ficar melhor, tá ligado? E recobre incêndios, tá? É isso, ó. Clean. O homem tem a movimentation. Aí ele tem um segredo, ele tem um olho. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.